Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu estou trazendo mais um unboxing aqui, trazendo um combo aqui da Shellbox. Peguei dois itens aqui, peguei esse carrinho aqui da Shellbox, esse carrinho aqui, e peguei também a garrafinha. Olha só, tirou o foco aqui. Olha só, a garrafinha, essa garrafinha de inox, era muito útil, tipo no meu caso, eu gosto de ficar muito tempo aqui jogando. Aí no caso, botar uma água para beber, até um suco mesmo, ele vai manter gelado, entendeu? Não é uma garrafa para você ficar o dia todo, que o pessoal criticou, não foi o pessoal, uma pessoa só criticou falando do relógio aí. Então, e lembrando que eu estou fazendo esses unboxing aqui, é porque eu abasteço o trabalho no aplicativo, abasteço todos os dias e eu ganho ponto. Então, eu estou fazendo, pegando esses itens, vou pegar outros também. Então, esse unboxing aqui não é para influenciar ninguém a estar comprando nada da Shellbox, beleza? Então, eu gosto dos produtos da Shellbox, então eu estou comprando. Comprei essa garrafinha, achei muito top ela, vou tirar ela aqui. Então, já é para mim usar aqui. E serve também para mim usar no dia a dia, no aplicativo. Às vezes eu vou no shopping, fazer a entrega, e minha garrafa principal, minha garrafa gelada, fica no meu baú. Essa aqui já serve para mim pegar a água e colocar aquela que está com gelo, para quebrar o gelo. Então, essa garrafa aqui vai servir muito, vai ser muito útil. Olha só, deixa eu só tirar aqui. Aqui, pessoal, olha só. Linda, linda. Top, olha. E ela serve para manter a água gelada, né? A gente vai achar o box, eu curto. Então, é isso aí. Vamos para o carrinho aqui? Deixa eu só abrir aqui. Eu já abri, na verdade, eu já abri aqui a balagem. Deixa eu ver só. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Esse carrinho, ele não é de metal, tá? Eu pensei que ele era aquele carrinho de colecionador. Mas tem uma pessoa aqui que vai adorar muito esse carrinho. E eu comprei exatamente para ele, que é meu filho, né? Porque ele tem três anos. Então, eu vou dar esse carrinho para ele. Bonitinho o carrinho, cara. Mas só que é plástico, né? Não é ferro. Eu achei que era de ferro, tá? Mas quando eu cheguei lá, não era. Mas de qualquer forma, eu peguei para o meu filho, entendeu? Se fosse de ferro ou não, a ver se era um plástico resistente, meu filho vai se amarrar, cara. Deixa eu ver. Esse plástico aqui. Ele é um plástico resistente. A rodinha de borracha, a rodinha de borracha, tá? A rodinha de borracha. Aqui, ó. Aqui, ó. A rodinha de borracha, ó. Vindo assim, ó. Cara, top o carrinho, ó. Meu filho vai adorar. Muito bonito o carrinho. Aqui, voltando aqui, pessoal. Aqui o carrinho aqui, ó. Ó, é maneiro. Para o meu filho vai ser ótimo, entendeu? É um plástico resistente. Aqui, essa carcaça aqui, o fundo dele é bastante resistente, ó. Entendeu? Então, meu filho vai adorar. Isso aqui é tipo uma borrachinha. E ele... Você pode ver que ele tem uma certa aderência, né? Maneirinha de plástico. Eu pensei que era... Esse carrinho era aquele... Dá para você colecionar, né? Eu pensei que era aquele de metal, tal. De ferro que tem. Eu tinha uma coleção, mas... Meu filho já quebrou tudo. Então, parei de colecionar. Então, eu peguei esse aqui, ó. Ó, top, cara. Meu filho vai coxer. Então, isso aqui eu vou dar para ele, para ele brincar. Depois eu pego... Vou pegar o vermelho também. Ah, ele já tem brinquedo para caramba aqui, meu filho. Isso aqui vai ser mais um item para ele. Então, é isso aí. A garrafinha. O próximo... O próximo que eu vou resgatar vai ser o... Vai ser o casaco. O casaco é bem da hora. Então, eu achei muito bonito o casaco. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu faço... Porque... Eu gosto, né? Já que eu estou adquirindo os produtos da Shellbox, eu vou colocar no meu canal. Para influenciar ninguém a comprar. Para estar induzindo a ninguém a comprar. Mas, quem quiser comprar... Ó, quem tem filho aí, ó. Excelente presente, ó. Então, eu peguei para o meu filho a garrafinha para mim. Ok? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e fui!